Salve, salve meus amigos! RCN, de plantão está no ar o RCN Esporte e hoje eu estou com o convidado ilustríssimo Júlio da APTL. Meu amigo, se você gosta de pescaria, se prepara que é o maior evento de pesca esportiva do Mato Grosso do Sul. Júlio, nós estávamos conversando aqui porque a gente respeita Corumbá, todo o respeito, lá fazia a prova de natação de águas abertas, mas fizemos em Três Lagoas e engolimos os caras, engolimos. Sabemos que lá também tem campeonato de pesca, mas eu tenho certeza que o nosso vai engolir os caras também, vai engolir. E o Júlio, que é da Associação de Pesca Esportiva do Três Lagoas, vai conversar com o Lúcio para falar aí deste torneio. Está chegando a hora. Sim, está chegando a hora. Expectativa grande. Estamos vindo aí de dois anos de pandemia, tudo, né? Então, tanto os competidores quanto nós aqui da cidade, que vamos organizar o evento, tudo, estamos na maior expectativa e trabalhando firme aí para proporcionar a todos um grande evento. Show de bola. A expectativa é para quantas equipes e traduz para a gente, essas equipes e número de pessoas que virão para Três Lagoas. As equipes, nós estamos querendo limitar este ano em 300 equipes somente no torneio. Já colocamos muito mais, mas este ano estamos querendo limitar em 300 equipes. Então, o que equivaleria aí a mais ou menos 900 competidores e mais família que vem junto, amigos. É um evento que impacta bem a economia local. Bacana. Como é que funciona um campeonato de pesca esportiva, Júlio? Hoje, a modalidade que nós realizamos aqui é a pesca esportiva do Tucunaré com iscas artificiais. Só pode com iscas artificiais. Então, vai ter o árbitro lá também, cuidando, fiscalizando também para que utilize todas as... que sigam as regras, né? Sim, que sigam as regras. O torneio é assim, é dada a largada cedo, o competidor passa lá na prainha do balneário, pega uma régua de medição e uma ficha, vai para o rio, pesca durante a pescaria, os exemplares que ele for capturando. Acima de 30 centímetros, ele vai medindo na régua, isso é filmado no celular, a soltura também ele filma. Olha que bacana, hein? E depois, na chegada, no final do dia, ele apresenta esses vídeos para nós, nós vamos analisar e validar ou não o exemplar. Existe, então, uma comissão ali que vai cuidar... Exatamente, exatamente. Agora, Júlio, eu fiquei apaixonado, estava conversando com o Júlio, não sou muito da pesca, mas eu amo o Rio Sucuriú por conta da natação. E eu fiquei apaixonado nos prêmios, meu amigo. Conta para esse povo por que que vale a pena participar. Gente, vale a pena demais. A gente, no sentido dos prêmios, então, nem se fala. Olha, porque temos aí duas lanchas, dois best boots, que hoje é o barco mais cobiçado para quem pratica essa modalidade de pesca de tucunaré com iscas artificiais. É a lancha e carreta. Olha, dois. Completo. Completo. Rapaz. Falta o motor, né? Mas já é um... Nossa. Mais da metade do caminho andado. Rapaz, se eu ganho essa lancha, eu vou arremando. Não sei se você vai me preparar. Exatamente. Mais um barco de alumínio da Levefort, um Marfim TR. Top também. Com carreta também. Mais motores e amarra. Três motores e amarra. 15, zero. Mais premiações ainda. Esses são os principais. Agora... Em torno de 200 mil reais de premiação. Meu Deus do céu. Agora, para quem não vai participar, não vai competir, também tem a atração de poder lá acompanhar, porque é uma festa aí, é o Neite para a Família. Com certeza. É um evento que está no calendário do município já há algum tempo, que é feito para a população de Três Lagoas e região. E nós temos lá diariamente a Praça de Alimentação. Olha aí, ó. Com muitos atrativos lá, os cuidados da Brasel. Vamos ter também loja de equipamento, de material de pesca, tudo. Loja top lá, funcionando o tempo todo. Shows todos os dias. Ou seja... Na quinta-feira, pode falar do show? Claro que pode, deve. Na quinta-feira é o Betinho e depois DJ. Ó. Na sexta-feira, Jades e Jadson e DJ em seguida. Ó. E no sábado, Neto e Júnior e DJ. Todos os dias. Uma atração legal. Tem um rapazinho de Paranavaí que está aqui perdido, aqui em Três Lagoas. Ah, é? Não tem nada para fazer. Está aí. Anota na sua agenda que você já tem as datas. Três dias. Nos dias 28, 29 e 30 de abril próximo, estaremos lá de braços abertos para receber os competidores e a população de Três Lagoas. E região. Está chegando a hora da maior competição de pesca esportiva. Equipes de outro estado. Do país, inclusive. Isso não dito por nós, pela imprensa especializada do meio. Vamos engolir, meu irmão. Maior e melhor. Vamos engolir todo mundo. Três Lagoas mostrar porque a gente tem que potencializar o esporte, a pesca esportiva. Fala do impacto que traz para a cidade. Para a cidade, para o município. É um evento que gera mais de 2 milhões de reais na economia local, principalmente no segmento de bares, hotéis e restaurantes, postos de gasolina. Esses aí são os principais. Mas os hotéis lotam todos. É uma festa total aqui no município. Eu já fui em uma cidade, presta atenção, eu fui em uma cidade fazer uma competição e aí os restaurantes lotados, estava uma tiazinha com isopor vendendo salgado. Em menos de dois minutos, acabou o salgado da tia. Não é só bares, então preste muita atenção. Sim, sim. Você, meu amigo, dono de bar, lanchonete, prepare-se para essas datas que o Júlio falou. 28, 29 e 30. 29 e 30, o dia do torneio principal. Então você se prepare, porque vai vir gente do Brasil todo. Fiquem equipados, preparados, porque tenho certeza que você vai fazer uma graninha com essa galera. Nós recebemos aqui, Israel, competidores de 12 estados diferentes, até da América do Sul já teve, e de mais de 100 municípios. Graças a Deus essa pandemia foi embora e vai voltar com força a 3 Lagoas. Graças a Deus. Estamos trabalhando com isso. Obrigado. Posso fazer um agradecimento rápido? Com certeza, por favor. Agradecer a prefeitura, a administração local, o prefeito Ângelo Guerreiro, sempre dando o apoio para nós e o governo do estado também. Show de bola. E claro, todos os parceiros que estão aí apoiando aí. Exatamente. A Brasel também. A Brasel está junto conosco, a Aliança está sempre dando um apoio forte também. E estamos aí juntos, trabalhando para fazer de 3 Lagoas uma referência. 28, 29 e 30 de abril aqui em 3 Lagoas. Ô Júlio. Vou frisar também, a entrada franca, a entrada à vontade. Nós só pedimos quem puder e quiser levar um quilo de alimento. Não é obrigado, a entrada é franca. É isso aí. Ó, o Júlio volta em outra programação para falar mais dessa grande festa do esporte, da pesca esportiva. Forte abraço e amanhã tem mais. Tchau. Obrigado. Obrigado.